Hoje, 22 de março, é o Dia Mundial da Água. Em Cuiabá, integrantes do projeto Água para o Futuro assumiram um compromisso público com crianças da cidade. Recuperar as nascentes degradadas e poluídas na capital de Mato Grosso. Diariamente, uma cachoeira de esgoto polui o córrego Gumitá. 99% das 172 nascentes de Cuiabá estão contaminados e apenas 1% preservado. Realidade que exige fiscalização. Na verdade, nós temos um raio de 100 metros que nós temos que preservar. Então, dentro desse raio, não é autorizado nenhum tipo de edificações. Então, de cara, hoje, nós já temos ferramenta dessas nascentes que estão monitoradas. Então, já é negado de prática, na licença de localização e atividade, que aquele empreendimento não pode ser instalado próximo àquela nascente. Paralelamente, há necessidade de recuperação das 170 nascentes degradadas na capital de Mato Grosso. Uma delas, de número 83, fica numa área verde do bairro Morada do Ouro. Hoje, apenas 1%. Nesse local aqui, nós temos uma nascente do tipo pontual, que ela surge apenas um local. Nós temos várias outras nascentes aqui na cidade que são do tipo difusas, que elas nascem em uma área de afloramento, não só em um ponto só. A ideia aqui para essa área foi elaborado um projeto de recuperação da vegetação da nascente, da área de preservação permanente. E a ideia é recuperar, recompor toda essa vegetação com vegetação nativa, com árvores nativas aqui da região, do cerrado, para que essa vegetação possa proteger essa nascente de processos erosivos, até mesmo da própria intervenção do homem, que muitas vezes joga lixo aqui na região. E também, como ela é uma nascente urbana, a vegetação daqui vai cumprir um papel de regulador térmico do clima urbano. Ela vai para o correo comitá, do comitá ela vai passar para o barbado, do barbado com os pó do ouro, e Cuiabá, Pantanal, né gente? Vamos preservar o dia mundial da água. A gente tem que começar a olhar pelas nossas nascentes. Hoje é que a gente está no meio da cidade, em meio de um bairro, e nós temos água, água pura brotando. Por isso, a Prefeitura de Cuiabá, o Ministério Público Estadual e o Instituto Ação Verde, levaram 100 alunos da Escola Municipal Otaí de Jorge, para ver a nascente 83 da Morada do Ouro. Perante os estudantes, os membros do projeto Água para o Futuro, assumiram o compromisso de recuperar este ecossistema. Numa parceria, novamente, com o Ministério Público, Águas de Cuiabá, Agência de Água, nós retiramos daqui o esgoto, retiramos a água servida que caía diretamente aqui, nessa nascente, vamos cercá-las, vamos dar vida a essa área, fazendo pistas de caminhada, academia, iluminação, enfim, um conjunto de ações que, ao mesmo tempo, vai dar vida, transformando isso daqui num parque que pode ser usado pela população, porém, a nascente 100% preservada, inclusive recuperando a vegetação natural que nela existia. Nós temos a previsão, só nesta área, de plantar em torno de 3.500 novas árvores, e vamos fazê-lo ainda neste primeiro semestre. Nós estamos aqui nessa área moradora, recuperando uma nascente, já foram catalogadas centenas de nascentes em Cuiabá, e essa primeira a ser recuperada, e hoje, no Dia da Água, nós estamos trazendo essas crianças aqui, porque essa aqui é a geração que verá essa nascente, e que se nós não preservarmos, a próxima geração talvez não veria. Então, a importância de hoje, estamos aqui numa nascente com a água pura, mostrando para essas crianças a importância de preservar. Iniciativas como esta, com a participação de crianças, são fundamentais, se considerarmos as projeções para 2050 e a atual situação da água no planeta. Hoje, apenas 1% da água do mundo é potável, 10% são usados nas casas, 20% em indústrias e 70% na agricultura. 80% do líquido com resíduos das atividades humanas são jogados no meio ambiente sem tratamento ou reutilização. 1 bilhão e 800 milhões de pessoas no planeta consomem água não protegida de fezes humanas. Até 2050, cerca de 3 bilhões de pessoas podem viver em regiões sem o líquido. As crianças, que são o futuro, dizem o que elas têm feito, no presente, para preservar a água. Ah, eu acho legal, né, essa história sobre água, porque sabendo que lá em 2050, talvez, a gente pode ficar sem água, então eu acho legal a gente preservar essas nascentes de água. O que você faz, por exemplo, no seu dia a dia para preservar a água? Ah, às vezes, assim, eu limpo minha casa, eu limpo, tiro os lixos, jogo, ponho lá na rua o lixeiro para sair e pegar. Na hora que nós for escovar dente, nós não podemos deixar, tipo, eu estou escovando dente, eu não posso deixar a água escorrendo. Torneira aberta. E na hora do banho? Na hora do banho, tipo, eu estou lá ensabuando eu. Aí eu tenho que desligar o chuveiro para ensabuar, aí quando eu for desensabuar, eu ligo o chuveiro. Tem gente que fica desperdiçando água e no meu dia a dia, assim, eu, sempre que eu vou tomar banho, eu desligo o chuveiro, vou escovar dente. Sempre eu fico falando para minha mãe, para minha irmã, que ela deixa a torneira ligada, eu fico falando para minha irmã. O irmão, desliga o chuveiro, desliga o negócio que ela fica ensabuando com o chuveiro ligado. Aí eu fico negociando lá perto do meu bairro também tinha esgoto. Aí a prefeitura de Cuiabá foi lá e consertou, agora tem asfalto lá na minha rua, agora não tem mais problema de água.